olá pessoal tudo bem pessoal no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês o início do nosso contrapiso aqui nas kitnets na cidade de campinas eu quero estar mostrando para vocês o nosso trabalho estou usando aqui o chapisquinho flex da dry leves para estar hidratando assim a nossa laje eu vou jogando eu faço uma mistura dele com água tá vendo aqui a lata tá cheia eu já adicionei aqui na água e eu vou molhando o chão ali e vou jogando pó de cimento então isso vai dar uma consistência bem maior assim no seu contrapiso né você vai estar colocando uma porcelana através de grande formato então seu piso precisa estar bem seguro você está bem seguro assim você usamos produtos de qualidade então eu vou mostrar para vocês na prática eu fazendo aquele pouco ali ó eu vou fazer a preparação vou estar jogando para vocês olha só gente aqui está o chapisquinho e aqui a que a gente joga ele a gente molha bem o chão então tá aí ó é assim que a gente faz a gente dá um banho no contrapiso e aí a gente vai dar um banho no pote de cimento ó e vai pegando o pote de cimento e vai jogando olha só olha só pessoal aqui vai dar uma aderência no seu contrapiso que nunca mais ele arranca agora sim eu vou estar jogando a farofa olha só gente aí com ele molado ainda a gente já joga né então você ó vaiPepe já sabemos que t嫌 mas também tem o Electron também a não serve aqui mesmo vocêcott para cima tem oайте que ele deu até o que teve aceita e e aí Tchau. 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 Agora vamos estar jogando mais, chapesquinho aqui. Tchau. Tchau. Tchau, aqui a gente joga sem dome, viu? Tchau. Tchau. vai ser colocado porcelanato de 60x60 aqui ó, se você tem uma boa fixação no contrapiso já vai fazer toda a diferença esse é o nosso produto chapisquinho flash da Doileves escutoveio.com, beleza? se você querendo adquirir o chapisquinho da Doileves você vai no site do escutoveio lá você vai adquirir o seu chapisquinho e tem mais outros produtos que vocês queiram também lá vai ter aí sim vai dar uma boa aderência aqui no nosso contrapiso olha só gente ali já está pronto só colocar o porcelanato e a parte do azulejo de baixo aí aqui tem a nossa sala aqui tem a nossa sala deixa eu logo mostrar para vocês o restante da casa essa casa aqui aqui são quatro eu vou ter que fazer um trabalho de trinca aqui ó vou ter que fazer um trabalho de trinca colaram as mãos aqui mas não segurou, tá vendo aí? tem que fazer um trabalho aqui nesse quarto e aqui está o nosso banheiro aqui está escuro já está pronto também né? mas está faltando o chão pronto só pessoal aqui finalizamos por aqui aqui vai ser o então para começar na segunda-feira a gente vai começar para cá de novo beleza? por hoje foi só espero que vocês tenham gostado obrigado a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí